Olá, tudo bem com vocês aí do outro lado da tela? E quem fala é Jones, do canal Humildemente Falando Rei do Mel E estamos no sítio nesse dia 27 de janeiro de 2024 Eu já ia falar 23 aí pessoal Bastante calor E o que nos está surpreendendo nessa época aqui É que as noites são geladas e com vento Temos temperaturas de 16 a 7 graus mais ou menos à noite E isso é, mas é péssimo para as abelhas pessoal É bom para o ser humano Para as pessoas que estão só reclamando do calor né Se estamos no verão vai ser quente Se estamos no inverno vai ser frio Não adianta nada eu e você ficar reclamando da natureza né Só que para as abelhas esse tempo não é muito legal O que que acontece De hoje em diante parece dia 27 Parece que na previsão vai ficar um pouco mais quente os dias Até 30, 31 graus Está atingindo na máxima dos 27 Aqui para nós na parte Região Noroeste do Rio Grande do Sul Mais precisamente aqui no município de Criciomal pessoal Então aqui estou mostrando essa lavoura de soja Olha só Muito lindo esse soja aqui Vou entrar mais para o meio Vem até na pança aí do rei do mel né E o que eu quero mostrar nesse vídeo Eu não tenho tempo aqui Já estou de saída Só vim fazer uns manejozinhos aí Ver como está tudo no sítio né Viemos com os netos E eu não vou ter como abrir essas caixas aqui Ao qual eu coloquei tudo em caixa padrão É por dois motivos O tempo né Que a gente já vai Já vai aí visitar os bisavô né Eu sou avô e eu minha esposa Então a gente vai visitar os bisavô Nesse dia Tirar esse dia para um passeio Mas eu não tenho como abrir a caixa Então o segundo motivo é que pode ir a abelha junto lá É aqui ó Pode ir a abelha junto lá E aí quem vai Ser culpado dos feirão aí né Só deixei um caro passar ali Que fica mais Fica sem ruído né Então o que eu vou fazer O que fazer então Vamos para o assunto do vídeo Antes convido a todos a se inscrever no canal Deixe seu like E ative o sininho onde diz todas Olha só É uma salada Não para de me admirar desse soja aqui É o vizinho que alugou nossa terra aí O que eu vou fazer então Não tenho como abrir Hoje estou preso E não posso Vestir o macacão Talvez até eu faça um vídeo Mas no apiário de cima lá Que aqui não é apiário né É um apiário que fica lá Naqueles eucaliptos lá Num pleno que tem lá Uma laje lá Um lugar bom para apiar É um dos primeiros apiários nossos aqui Sem desvio de conversa O que eu vou fazer Eu vou olhar A olho Os enxames A olho É o que que isso vai resolver Vamos para o vídeo Eu não posso abrir as caixas Então o que vai resolver Eu apenas olhar as caixas Pessoal Quem trabalha anos com abelha É Talvez né Como eu não seja um grande profissional Da apicultura né Talvez seja apenas Um criador de abelhas né Pequeno Mas Assim a gente Tem um pouco de noção né Do que De como está bem Uma colônia De como não está bem Um enxame né Olha só que riqueza Aqui já deu A arroeira Olha só As sementes E Veja só O que eu vou observar Então Aqui foi trocado Já Já vai fazer 20 dias Olha só Vou aproximar Para você ver Um enxame Que está se comportando Assim ó Ele está bem Agora olha o outro ali Que foi transferido Há uma semana Ele está bem também Tá Então vamos seguir Ó Esse enxame aqui É o que eu preciso Tirar urgente daqui Está muito forte Está em caixa Xenco Ó Aqui também ó Estão trabalhando bem Tem abelhas Então Olha só Já querem Avançar Estou sem IPIs Então já Já vamos sair É É aquela Ficou fechada ali Que caiu toda essa Galharada em cima Aqui ó Mas vai ficar aí Por um tempo É o que eu quero dizer Então Se tiver Problema Desanganeiro É Ainda não vai dar Porque tem postura Tá É Se caso tenha matado A rainha Elas puxaram A realeira Olha só Esse enxame aqui Deu uma evoluída Apesar do mato Estão chegando aqui Na outra colônia Olha só Chegou a me dar uma tosse Agora Essa colônia aqui Está com problema Por quê? Ela diminuiu o fluxo De abelhas Ó Ela está com Poucos 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 componentes De campeira Ó Agora chegaram Ó Três Quatro Ao mesmo tempo É Está mais ou menos Até É Está chegando Com pólen Olha aí Essa é É o enxame Mais Pequeno No caso Apesar de a rainha Ser uma rainha Muito boa Uma genética Muito boa Ela Ela fez Uma postura ali Que foi excepcional Nos favos Olha só Mas está bom Foi só um momento ali Que não havia Chegado a abelha Então Esse olho Você precisa ter Quando a abelha Chega assim Com o ímpeto Ela Aparentemente Não vai me entender mal Você que é iniciante Você vai dizer Não Eu só vou olhar Minhas abelhas E não vou mais abrir Eu estou dando um exemplo Hoje Que eu não posso Abrir as colônias Veja bem Aqui Lá eu tenho Dois netos Estamos Somente a passeio Hoje Então não tem Essa de eu Ficar me exibindo Aí Então Para não passar Em branco Para não dizer Que eu não vim Olhar os enxames Eu vim Eu vim Dar uma olhadinha A olho Tá Mas você Que tem uma piada Você que quer Essa aqui Eu acho Que eu nunca mostrei Ó Olha que lugarzinho Lá Ela pega A claridade Ó E trabalha Pela parte De trás Da caixa Olha só Deve estar puxando O néctar Então Então me entenda bem Tá Se você um dia Não puder Abrir as caixas Mas esse olho Clínico Você precisa ter Né Só em ver as abelhas Chegando ali Dá para ver Que elas estão Saudáveis Só que tem O seguinte Pessoal Eu não estou dando 100% De garantia Que esses enxames Estejam bem Aquele lá Está bem Né O que que aconteceu Aqui Para quem não assistiu O vídeo anterior Eu transferi Essas três caixas Aquela dali Que é A segunda De lá para cá E essa primeirinha Aqui Para a caixa Padrão E aquela Que aparentemente Parece estar fraca Lá também São três caixas Agora que estão Em padrão Mas aquela lá Que mais dias Então hoje Eu vim averiguar Com meus olhos Vou me afastar Se está tudo bem Então o apicultor Ele precisa Ter essa visão Por exemplo Você tem ali Um bezeiro Ele não está comendo Ele está Meio paradão Ali Né Meio tristão Aí ele está doente A caixa De abelha A mesma coisa Você viu Que todas Estão trabalhando Todas estão Se mexendo Então elas Estão bem Aparentemente Então isso Quer dizer Que essa semana Agora Quando vai fechar Dez dias Do manejo Eu vou já Estar por aí E vou abrir E vou abrir Para averiguar Se está tudo bem Com a postura Tá Estando tudo bem Com a postura Elas vão ser levadas Para o apiar definitivo Então é isso Que eu queria Falar nesse vídeo Não pude Abrir as caixas O que eu vou fazer Vou olhar E vou E vou analisar Com os olhos Mesmo Tá pessoal Então espero Que você tenha Me entendido Nesse vídeo Deixando aí Um forte abraço Para todos E até o próximo vídeo Pessoal